Tcharam! Oi, desafinados! Nossa, parecia um moleque de 13 anos agora mudando de voz. As minhas estão noidinhas pra deixar de subir. Tudo bem? Podia fazer de novo? Podia. Tô com preguiça assim. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo... Uau! O vídeo de hoje é uma coisa que eu não planejei muito, que nem a minha vida. Porque o que que acontece, gente? E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu espero que sim, senão esse vídeo não vai fazer o menor sentido. Mas sabe quando você tem uma conversa decisiva com alguém? Pode ser sobre relacionamento, pode ser com a sua família, amigos, pode ser sobre o seu trabalho, problemas na escola, qualquer coisa. André, você é a menina mais falsa que eu já conheci da minha vida. O que que acontece? Eu planejo a conversa. Tipo, eu planejo o que eu vou falar, mas não só isso. Eu planejo o que a outra pessoa vai falar. Porque pra caber no meu roteiro imaginário que estou aqui escrevendo de uma maneira abstrata dentro da minha cabeça. Porque é uma coisa incrível, gente. Eu sou uma pessoa que tem sono o dia inteiro. O dia inteiro! Cara, eu paro em ônibus, eu durmo. Ônibus de viagem, eu durmo muito. Cara, uma vez eu acordei na garagem do ônibus, de tanto que eu durmo. Mas, qualquer coisa, avião, se eu estiver andando de jegue, é capaz de dormir. Se eu estiver esperando um médico, eu estou dormindo. Qualquer coisa, sabe? Transando, estou dormindo. Agora, se eu tiver uma coisa importante no dia seguinte, PIM! Pronto. Eu nunca mais vou dormir. É como se eu estivesse entupindo o meu tola de café de uma maneira escrota. E eu fico, tipo assim, ó. Eu fico, geralmente, criando coisas que não é o que eu preciso pra essa conversa. Só que a minha preguiça de sair da cama pra eu escrever aquilo que eu tô criando é maior do que a minha criatividade. Ou seja, eu fico fritando a noite inteira para o quê? Para porra nenhuma. E eu fico planejando conversas que eu acho, que eu imagino que eu vou ter. Digamos, eu tenho que ir fazer um teste na... Uma TV. Aí eu fico imaginando como é que vai ser. Porque eu, com certeza, vou encontrar o dono dessa TV. Aí eu vou... O que eu vou falar pra ele? Ele vai me responder. Eu vou responder com uma piada genial. Ele vai achar super engraçado. Me oferece um contrato. Eu vou assinar na hora. Eu já imagino a porra toda, entendeu? E daí, a minha decepção é... Quando as pessoas não seguem as falas que eu escrevi aqui, entendeu? Segue. Teu trabalho pra eu criar aqui foi uma noite inteira. Custa, filha da puta. Hum? Seu filho de uma puta! Eu fico muito nervosa quando eu tô sob pressão. Aí eu fico sem ideia. Aí, tipo, a minha cabeça, que é cheia de besteira o dia inteiro, fica tipo... Pequenos grilos, pim. Pequenos grilos, pim. Só. Vazio total. Vazio. Que nem a minha geladeira agora. Vazio da vida. Vazio da alma. Eu não tenho uma besteira pra falar. Um nada. Uma porra nenhuma. É impressionante. E que nem se eu chego e falo assim, Uau, tudo bem? Eu sou humorista. A pessoa fala... Então conta uma piada! Primeiro, você é escroto se você faz isso. Segundo, eu não tenho nenhuma piada pra te contar. Porque a minha cabeça tá... E é sempre assim, quando eu preciso, de repente, confrontar alguém. Não confrontar, tipo... Tapa na cara. Nem confrontar, tipo... Isso não é um filme pornô. Isso na minha cabeça é a última batalha. Do Joe Snow. Tipo... Uh, ele do cavalo. Aí vai... Vai! Não, não é isso que eu te confronto. Você precisa ter uma conversa séria com alguém. Entendeu? Você precisa falar que, cara... É... Vitor Hugo, você precisa aprender a estender a sua toalha. E não usar a minha. Entendeu? Não que isso seja mentira. É... Ah, Vitor Hugo. Não, claro que não. Um beijo, peru, tchau. Na verdade, quando você precisa falar alguma coisa pra alguém que não é uma coisa fácil de ser dita, aí eu fico ensaiando. Eu fico ensaiando. Falei, então tá, então eu vou falar tal coisa. Se fulano falar tal coisa, eu falo tal coisa. Eu crio opções, assim, na minha cabeça. Tipo, alternativas. Na minha cabeça vira uma grande prova do Enem. E que cada resposta que fulano vai me dar, eu tenho três alternativas. E é incrível. É incrível, gente. Como nunca dá certo. É inacreditável. Unbelievable. Puta que pariu. Nunca na minha vida eu consegui responder, eu consegui reproduzir uma frase que eu já tinha inventado. Eu consegui fazer uma piadinha podre pra impressionar alguém que eu queria impressionar. Porque eu sou assim. Eu sou pressão, não funciona. Digamos, eu tenho o meu show lá pra fazer. Ai, desbocada. Ai, que alegria. Fazer meu stand-up. Fazer minhas merdas. Fazer minhas idiotices. Se alguém chega e fala, Bruna, olha só. O Seinfeld tá aí. Tá na plateia e ele quer ver se você é uma boa humorista. Ou, Bruna, olha. Tem um puta produtor de elenco aí. De uma puta televisão que tá precisando de uma humorista mulher. E hoje é o dia de você dar o seu melhor. Tá. Legal. Quero o meu stand-up. Tipo, ah, quer que... Ah, quer que... Ah, eu viro tipo... Por quê? Por quê? Porque, meu Deus do céu. Ou quando eu conheço alguém assim, que eu sou tipo muito fã e eu quero muito que essa pessoa goste de mim. E daí, geralmente é um humorista muito incrível. E daí ele fala, oi, Bruna. Eu falo, ah, happy day. Sabe quando você fala coisas muito idiotas? Só eu sou assim? Por favor, sejam. Agora eu tô pedindo na moral mesmo. Só eu sou assim? Dá um branco desesperador. Aquele branco desgraçado. Dá na sua cabeça que você fica tipo... Por quê? Deus. E depois que passa, eu vou contar a história pra alguém. Ah, daí eu falei tal coisa e fulano falou tal coisa. Essa é a pessoa que eu tô contando. Fala, por que você não falou tal coisa? Caralho. Porque eu sou muito burra. Ah, ah, ah. Porque depois que uma discussão acaba, você tem as melhores respostas. A verdade da vida é essa. Discussão acabou, aí que você consegue reproduzir respostas. As melhores. As mais incríveis. Que consegue dar um recado sem ser grosseiro e ainda tem uma piadinha. Essa sou eu. Depois que a discussão acabou. Por que as pessoas não seguem as falas que eu criei anteriormente? Eu poderia ser uma roteirista da minha vida. Eu só queria isso. Então você que tá na minha vida e que é coadjuvante da minha grande série, que é a vida de Bruna Louise, e lê seu roteirão antes de vir falar comigo, tá bom, queridinha? É só isso que eu quero te dizer. Ai, gente. Bom, um vídeo esquecido. Um vídeo que não funciona a sua pressão. Um vídeo que é... E um vídeo que eu espero que vocês tenham gostado. Se você é do tipo que também planeja conversas longas e intermináveis, por favor, me conta a sua história aqui. Se você não gostou desse vídeo, que ótimo. Guarda pra você. A gente não quer saber a sua opinião. E sempre lembrando que o seu like é muito importante. Então agora eu vou te pressionar. Você dá meu like. Você dá o meu like. Dá o meu like. Dá o meu like. Dá o meu like. Vai. Dá o meu like. Oi. Dá o meu like. É. Dá o meu like. Dá o meu like. E agora... Ainda bem que eu sou humorista, porque cantora... Puta que pariu. Se inscreve nessa caralha. Um beijo. Que... Ah... Preciso... Alô. É... Burra, otária, jumenta, retardada. Essa sou eu.